Giovani Augusto, que volta de contusão no Corinthians e deve estar em campo hoje no time montado pelo Tite para pegar o Nacional do Uruguai. Primeiro jogo que foi 0x0, Timão precisa hoje, diante da torcida, vencer. Nem que seja por um resultado simples. Hoje o corintiano acordou pensando em uma coisa só, tem decisão na Libertadores. A história do corintiano em botar isso daqui, a pressão é de jogar bem e vencer sempre. É na arena e contra o perigosíssimo Nacional do Uruguai. Parada dura. É aquele jogo em que todo atleta quer estar em campo e até milagres acontecem. É mais ou menos o caso do Giovani Augusto, que sofreu uma lesão no tornozelo nas quartas de final do Paulista. A previsão era de um mês fora, mas só 15 dias depois voltou a treinar. A recuperação do Giovani não foi só rápida, como também eficiente. Ele será escalado hoje à noite no lugar do Alamineiro e o Tite terá de volta seu 11 ideal depois de três partidas. Eu não vou satisfazer a todos, né? E nem é uma equipe que ela está plenamente formada e nem eu tenho certeza absoluta de todas as escalações, porque ela está se formando e se montando dentro da própria equipe. Então eu seria muito cabeçudo, muito ranziza, muito egoísta, muito ostentoso. Se eu tivesse alguma coisa para responder a quem me critica, pô, c***, eu estou tentando fazer o meu melhor, só isso. O estilo de jogo continua igual. 4-1, 4-1 com Cássio, Fagner, Felipe, Iago e Wendel. Bruno, Henrique e a outra linha com Giovani Augusto, Elias, Rodriguinho e Luca. Com o André mais na frente. Por incrível que pareça, é a primeira vez que essa escalação será usada na temporada e um jogo de volta na Libertadores que o Corinthians precisa ganhar.